Fala rapaziada, hoje eu queria mostrar pra vocês o que na minha opinião é o melhor mouse custo-benefício atualmente, que é o Rappu VT9 Pro. Esse review aqui não vai ser um review simples qualquer, que apenas comprei o mouse e fez o review, não. Esse aqui vai ser um review diferente, porque é um review de 6 meses utilizando o mouse, já faz 6 meses que eu comprei esse mouse. Então vai ser um review muito completo, porque basicamente é um review de um consumidor que usou o mouse por 6 meses. Então eu já tenho tudo pra falar dele em si, principalmente em questão de bateria e durabilidade. Eu comprei no AliExpress, eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Eu não tô ganhando nada com esse vídeo, absolutamente nada. Eu só vim trazer esse vídeo porque pra mim é uma dica muito boa pra quem tá buscando um mouse assim, que seja custo-benefício e que ao mesmo tempo seja de uma qualidade muito, muito boa. E sem fio também, porque sem fio é muito bom, velho. Principalmente pra você jogar, pra você ter mais conforto, ter aquele setup mais clean, tá ligado? Sem fio ajuda muito. E basicamente de mouse assim, eu tenho muitos no mercado. Então hoje em dia tá difícil de comprar mouse porque tem muitas opções. Você vai no AliExpress, tem vários mouses chineses, que no caso é esse caso aqui. Também mouses brasileiros também, fabricados aqui no Brasil. Tem da Razer, tem de muito, muito, muito mouse. Então agora a gente fica meio perdido pra escolher qual mouse é o melhor pra gente comprar. E basicamente esse daqui, na minha visão assim, depois de pesquisar muito tempo, esse pra mim atualmente é o melhor custo-benefício de todos assim, pra comprar. Mas eu vou falar a especificação dele pra você saber. Primeiro que ele é um mouse leve, ele é muito leve. Então isso é muito bom porque é mais confortável, até pra jogar é melhor. Outra coisa também que ele tem o novo sensor. Eu vou deixar o nome do sensor na tela porque eu não vou lembrar de qual o nome do sensor. Mas basicamente se você for pesquisar, esse sensor é o melhor do mercado, se não me engano. Ou se não for um dos melhores. A bateria fala uma duração muito boa já no... É 160 horas, se eu não me engano, que fala de bateria que ele tem. Porém realmente a bateria dura muito, velho. Dura muito mesmo, ela dura até mais de 160 horas de bobear. Por exemplo, 160 horas às vezes pode ser o tempo que você estiver jogando e utilizando ele na capacidade máxima. Mas por exemplo, eu usando ele na capacidade mínima, que é só pra mexer no desktop no PC. Porra, dura tipo semanas, semanas mesmo. Então eu não sinto, raramente eu sinto necessidade de carregar ele. E pra carregar ele é muito fácil, é só você tirar, pegar o cabo do... É só você pegar o cabo do sensor sem fio, tirar e plugar nele. Que é basicamente o mesmo cabo de um carregador de celular, por exemplo. Ele carrega muito rápido também. Se eu não me engano é 3 horas pra carregar 100%. Ah, por exemplo, geralmente eu começo a carregar ele e quando ele tá nos 20%, ele já carrega rapidão. Bom, e é isso basicamente. O mouse ele vem com o sensor dele, obviamente, o cabo. E também essas fitas, esses grip que ele vem. Bom, primeiramente ele é um mouse que ele é sem fio. E o sensor dele é muito bom. Você tem duas opções de sensor. Você pode comprar o sensor que é o mais parrudão pra gamer mesmo, que é o 4K. Que ele, esse sensor, ele é tipo assim, o delay é mínimo possível, tá ligado? Pra um mouse sem fio. Só que ele gasta mais bateria. E tem um sensor comum que vem. Eu recomendo, se você gosta de jogar competitivo, eu recomendo você já pegar a versão que já vem com esse sensor 4K. Porque daí, por exemplo, você pode, lembrando que você pode alterar os sensores, né? Se você vir aqui no... Esse aqui é o software do mouse. Eu vou mostrar tudo que tem aqui basicamente. Aqui você pode criar tipos de configuração. Por exemplo, eu, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei duas... Eu fiz duas configurações já pra me escolher no mouse. Pra me escolher basicamente já a configuração trabalho. Que é porque eu uso o computador pra trabalhar também. Então, tipo assim, eu recomendo criar duas configurações. A versão trabalho, que é tipo assim, basicamente vou usar o PC como desktop, né? Que é usar o navegador, usar os programas. Tipo assim, você não vai jogar basicamente, você vai usar o PC pra outra coisa. Aí você deixa a versão trabalho. Por quê? Aqui eu venho aqui no parâmetro e deixo aqui, ó. Em 125 Hz de parâmetro aqui do mouse, né? Que ele vai usar, assim, 125 Hz de sinal. Porque como eu tô trabalhando, tô usando o PC pra outra coisa. Mas não vou precisar que o mouse não tenha 100%... É zero delay, esse caralho. Porque eu não tô jogando, né? Então aí vai consumir muito menos bateria. Pra você ter ideia, a bateria aqui tá 80% do mouse. E eu nem lembro a última vez que eu carreguei ele. Porque ultimamente eu não tô jogando. Eu tô usando mais o modo trabalho, né? Que é 125 Hz. Mas você nem lembra a última vez que eu carreguei ele. Juro pra vocês. Eu acho que, não sei. Depende de umas duas semanas que eu não carreguei esse mouse. E tá 80%. Dá pra bateria, porra, infinita. Dura muito. Então, basicamente, a versão trabalha 225 Hz. E aí, a versão game. Quando eu troco pra versão game, eu venho aqui e coloco 1000 Hz. Que é pra usar o máximo possível do desempenho do mouse. Pra não ter delay nenhum em jogo competitivo. Que vai ajudar muito. E se você comprar aquele sensor de 4K, você vai ter 4000 MHz, basicamente. Então, que vai ser melhor ainda. Que não vai ter delay nenhum, praticamente. Então, o bom que você pode alternar pelo programa. Por exemplo, quanto mais você colocar, mais bateria gasta. Mas mesmo assim, não gasta tanto. Porque a bateria é muito boa. Mas gasta. Então, quanto mais você colocar, mais a bateria dele acaba. E quanto menos você colocar, menos acaba. Então, no caso, isso é muito bom de poder escolher. Porque quando você não estiver jogando, você pode botar o 125. Que aí já vai, porra, mais que o suficiente. Pra você mexer no PC normal, você nem vai ver a diferença. E aí, vai economizar muita bateria. E quando você for jogar um jogo competitivo. Que realmente exige do desempenho total do mouse. Você coloca o máximo. E aí, você joga com o desempenho total, né. E aí, basicamente, no software, você tem muitas configurações. Como essa, que eu expliquei. De você poder criar configurações já prontas. Você não precisa vir aqui toda hora e ficar configurando. Só você vir aqui e trocar, entendeu? Entre as duas. Por exemplo, o gamer eu coloquei o máximo. E a versão do trabalho eu coloquei o mínimo. E aí, você pode mudar o DPI. Você pode mudar... Não, tem de tudo aqui. Tem isso aqui que é do Windows. O número de scroll que você quer de rolado. E lá ele. E o lift of state. Eu não sei o que é isso aqui. Mas aí, tem que mexer. Por exemplo, tem até macro também. Que você pode comprar no próprio programa do site. Isso aqui é o software do site. Eu não mexi tanto aqui. Porque eu não senti necessidade. Mas a única coisa que eu senti realmente necessidade. É essa questão do heads. Que eu acho muito importante. E o heads, você pode ir forçando aí. Que ele tem de tudo basicamente aqui. Aqui é para você criar uma conta. Então, esse aqui é o software do mouse, né? E eu resolvi trazer também. Porque eu estou começando a fazer esse canal. Mais para dicas, assim. Para quem quer pegar produtos custo-benefício no AliExpress. Que para mim é o melhor lugar, assim. O melhor site para mim. Para pegar componentes de computador. Que seja de extrema qualidade. E ao mesmo tempo, seja muito barato. E é basicamente isso daí. Se você quiser saber mais dicas, assim. De peças custo-benefício do AliExpress. Usas melhores, assim. Porque eu pesquiso muito antes de comprar uma coisa. Eu pesquiso muito. Então, sempre quando eu vou comprar uma coisa que eu acho muito interessante. Eu vou postar aqui no canal para dar essa dica para vocês. E é isso aí. Se inscreve no canal. É nóis. Tô muito bem.